E aí galera, mais uma vez aqui com o pneu 710, 70, 38, pneu difícil, vem aqui pertinho para você ver como é que acontece aqui, como que a gente vai conseguir fazer encher aqui, olha para você ver, não chega, a abertura é muito grande, vamos tentar dar um choque nele a gasolina, que é o único jeito, como que vai colocar com o jornal aqui, o uso fala assim, ah mas tem que colocar cinta, que ele chega, se colocar cinta ele não vai chegar, que ele é um pneu fechado, certo? Então vamos trabalhar aqui com a gasolina, passa um pouquinho para lá, beleza? Pega a pontuação, apaga aí, apaga aí!